A loucura que se me pega. Adoro os teus lábios. Não há outra forma de o dizer, adoro os teus lábios. Tenho a certeza de que se um dia pudesses beijar os teus lábios, teria de ser eu a puxar-te, a afastar-te do beijo prolongado que te darias, para te dizer que não pode ser, que os teus lábios são meus e não teus. Era mais o que faltava, que te beijasses de língua e te retesses de ti. Tenho a certeza de que te apaixonarias e que não quererias voltar mais a ti para tomar posse do que, na verdade, é a tua carne, mas que é, sobretudo, o meu sonho e, de alguma forma, o meu território. Tenho a certeza de que se os teus lábios fossem um vinho, eu seria o mais bêbado de todos os bêbados e consumir-te-ia assim, aos copos, um de cada vez, sentado ao balcão da taberna da tua boca. Adoro os teus lábios. Não há outra forma de o dizer. Adoro os teus lábios. São lábios contagiosos. Não confundas com contagiantes. São lábios contagiosos que transmitem pelo toque uma doença terrível, a loucura, e que têm sintomas que, de certeza, detectas em mim de cada vez que me beijas. O teu beijo não me cala apenas durante o beijo. Cala-me para o lado do beijo. Cala-me fundo e tira-me o ar. Tira-me a força das pernas. Arrepia-me as costas e o pescoço. Faz-me revirar os olhos. Cega-me. Se eu fosse viajar de avião, teria de ficar de quarentena num aeroporto qualquer, até que os médicos descobrissem que, quando fico mudo, com déficit de oxigênio no sangue, com paralisia momentânea nos membros inferiores, com sinais evidentes de febre e cegueira parcial, fui apenas beijado por ti. E que, sendo o teu beijo e o meu, uma coisa única e contagiosa apenas a mim, lá me dariam ordem de soltura. Não haveria perigo de aquela loucura se espalhar e obrigar as pessoas a andarem todas de máscara. Se calhar é por me teres contagiado com o teu beijo, transformando os teus lábios nos meus e os meus nos teus, que hoje te arrepiaste quando te beijei na curva do ombro, onde nascem os teus desejos de mais. Se calhar o arrepio foi febre também, igual à minha, foste vítima do teu próprio veneno, para o qual não quer descobrir a cura. Não há cura, é definitivo, crónico, adoro os teus lábios. Não há outra forma de o dizer, adoro os teus lábios. E se hoje os observei mais que o costume, se hoje os saboreei mais que o costume, se hoje vi os teus lábios transformarem-se num sorriso tão lindo e tão singular, é porque estou doente em estado terminal da única doença que me dá vida. Tudo.